Se me meter, se me meter, você jamais vai me esquecer Jamais vai me esquecer É meu tempo Eu pego, 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 pego E vou te atender É meu tempo E já eu posso perder agora Qualquer lugar pra lutar Qualquer paixão e diversão tem barra Tô pronto, se é festa, me chama Sou sempre, 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 sempre O problema é que eu vou, mas eu não me enxergar Tudo bem, não faz mal, a gente mata a nuva na caixa Ei, canta aí! É meu tempo Eu pego, 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 pego No sentido, eu tenho medo É meu tempo Eu pego, 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 pego E vou te atender Vamos ler! É meu tempo Eu pego, 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 pego É meu tempo É meu tempo Eu pego, 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 pego É meu tempo Obrigado por assistir.